Sete sinais de emergência que todo diabético deve conhecer para poder evitar o aparecimento de problemas maiores relacionados com diabetes descontrolado, que pode levar ao coma e até mesmo à morte. Um vídeo muito importante que eu sugiro que você assista até o final, pois dessa forma você vai continuar aprendendo cada vez mais. E o sinal de número 1 é o hálito com cheiro frutado. Quando você sente um odor doce, um odor de fruta na sua boca ou quando uma pessoa que está conversando com você acaba sentindo vindo de você. E essa condição pode anteceder uma complicação seríssima que se chama cetoacidose diabética, que é quando o corpo tem ausência de produção de insulina ou ausência de insulina injetável. E isso acaba fazendo com que, devido a essa ausência de insulina que vai pegar, teoricamente, toda a glicose que está na sua corrente sanguínea e jogar para a célula para ser uma boa fonte de energia, acaba fazendo com que utilize a gordura como fonte de energia e, a partir dessa utilização de gordura, acaba produzindo corpos cetônicos. E essa condição pode acabar levando você a cetoacidose diabética, que é uma complicação gravíssima que pode levar ao coma e também à morte. E esse sinal de hálito frutado, hálito doce, pode acabar antecedendo essa emergência. É um sinal de que algo não está funcionando bem no seu organismo. Lembrando que a cetoacidose diabética geralmente acaba cometendo diabéticos tipo 1, que não utilizam a insulina, por exemplo, porque esqueceu ou porque ainda não tem o conhecimento adequado para poder começar um tratamento. E isso é muito importante que você saiba para que, a partir desses sinais que eu vou mencionar ao longo desse vídeo, você aprender como você deve fazer para, dessa forma, evitar, por exemplo, algo tão grave como um processo de coma ou até mesmo uma fatalidade. Então, a partir do momento que você acaba sentindo esse hálito frutado, esse odor mais doce na sua boca, pode sim ser um desenvolvimento dessa cetoacidose diabética. Lembrando que pacientes diabéticos tipo 2, apesar de ser uma condição mais rara, também podem sofrer de cetoacidose diabética e que pode levar tanto ao coma quanto à morte. Mas, geralmente, pacientes tipo 2 que acabam tendo essa condição de cetoacidose diabética são pacientes que têm um diagnóstico de diabetes tipo 2 mais prolongado, que não conseguem controlar a glicose, que geralmente já acabou com todos os estoques de insulina dentro do pâncreas e que fazem a utilização de insulina de forma aplicada, ou seja, precisa utilizar insulina diariamente. Então, é uma condição que, se você sentir aí na sua casa, você precisa verificar de uma maneira mais profunda e procurar um médico quanto antes, uma emergência, para poder verificar se você está em cetoacidose diabética, pois é algo muito grave, tá ok? E o sinal de número 2 é a respiração rápida ou até mesmo a falta de ar. Quando o nosso corpo acaba entrando nesse desequilíbrio, ou seja, você acaba respirando rápido demais, é sinal de que o seu pH está em desequilíbrio. E para poder fazer com que você entre com o pH mais equilibrado, o seu corpo tende a respirar mais rápido para poder eliminar o CO2. E a partir desse momento em que o corpo acaba fazendo essas respirações cada vez mais rápidas para poder eliminar, para poder exalar o CO2, pode ser também indício da cetoacidose diabética. Então a cetoacidose diabética não acomete somente quando você está com hálito frutado, com um odor doce na sua boca. Pode ser também devido a um processo de respiração mais rápida e também um processo de falta de ar, pois dessa forma o seu corpo está em desequilíbrio e você precisa ficar atento a esses sinais, pois pode sim anteceder uma cetoacidose diabética, principalmente em diabéticos tipo 1, que a gente acaba observando com maior frequência. Então o ideal é que você observe esses sinais, principalmente o odor doce, aquele odor frutado no hálito e também essa falta de ar ou até mesmo essa respiração mais rápida, pois dessa forma você acaba evitando sérios danos à sua saúde. Então quando você se porventura passar por situações como essa, é fundamental que você também procure uma emergência médica para que dessa forma você possa descartar uma cetoacidose diabética ou se você estiver entrando em cetoacidose diabética, começar a tratar de uma maneira mais rápida, mais pontual e evitar possíveis problemas. Tá ok? E o sinal de número 3 são as náuseas e os vômitos. O paciente que está com muita náusea seguida de vômito pode ser também um sintoma clássico de cetoacidose diabética devido à alta presença de cetonas e essas cetonas podem levar esse mal-estar, gerando náusea, gerando vômito e isso também é uma condição emergencial para que você procure um médico imediatamente para poder tratar a cetoacidose diabética ou até mesmo descartar essa complicação que é muito grave que o diabético pode acabar enfrentando. Lembrando que a cetoacidose diabética também pode ocorrer não somente devido à falta de insulina aplicada ou o diabético tipo 2 que está com baixa reserva de insulina no seu órgão, que no caso é o pâncreas. Porém, processos infecciosos também podem gerar uma cetoacidose diabética. Então, o paciente está com uma infecção bacteriana ou viral também pode acabar sofrendo um processo de cetoacidose diabética que pode gerar maiores problemas, como você bem já sabe. Então, náusea de forma frequente, seguido de vômito, com odor frutado, pode ser sim um sintoma clássico de cetoacidose diabética e a recomendação é que você procure um atendimento emergencial através de um médico para poder descartar ou tratar imediatamente. Tá ok? E o sinal de número 4 é a confusão ou estado mental alterado. Quando o paciente diabético acaba sofrendo com variações de glicemia, tanto uma glicemia muito baixa uma hora ou uma glicemia muito alta em outro momento, pode gerar essa confusão mental, essa desorientação. E é fundamental que você observe isso para poder tratar o quanto antes, pois pode trazer danos irreversíveis ao seu cérebro devido à falta de glicose na sua corrente sanguínea, que pode também levar essa falta de glicose no seu cérebro ou também o excesso de glicose em todo o seu organismo que pode gerar também danos para a sua saúde como um todo, como no caso das complicações que podem acometer os rins, podem acometer também a sua visão. Então, é importante que você evite essas variações de glicemia, pois poderá trazer também sérios danos para a sua saúde, não somente de uma forma emergencial, mas também de uma forma mais prolongada. Então, o ideal é que se você está sofrendo com confusões mentais frequentemente, é interessante que você também procure um médico para verificar quais são as possíveis causas, se tem relação com o seu diagnóstico de diabetes, e assim buscar tratar de uma maneira mais efetiva a sua glicemia, evitando que a sua glicemia caia demais ou suba demais, pois essa variação glicêmica pode trazer malefícios para a sua saúde. Tá ok? E o sinal de número 5 é a fraqueza e a fadiga. Quem aí que tem um diagnóstico de diabetes não sofreu com excesso de fadiga, excesso de fraqueza, principalmente quando a glicose estava muito alta ou quando a glicose estava muito baixa. Quando a glicose está alta, é um sinal de hiperglicemia, ou seja, excesso de glicose na corrente sanguínea. E quando a glicose está baixa, é um sinal de hipoglicemia, ou seja, uma falta de glicose na corrente sanguínea e que ambas podem gerar o processo de fraqueza e também de fadiga. Ou seja, você não tem energia para poder fazer as coisas do seu dia a dia. Então é fundamental que você fique atento a esses sinais, pois podem levar a uma emergência sim. Principalmente se a glicose na sua corrente sanguínea cair demais, pois também pode levar a um coma e precisa ser tratado imediatamente. Geralmente, a gente consegue reverter uma hipoglicemia dentro de casa, consumindo algum alimento com quantidades de glicose, de rápida absorção e assim a gente consegue restabelecer. Mas em pacientes, principalmente idosos, que fazem a utilização de insulina, ou até mesmo crianças que são diabéticas tipo 1, que fazem também a utilização de insulina, é fundamental que procure uma emergência médica se tiver com um estado de hipoglicemia mais grave, pois pode gerar, pode levar também à morte e é uma complicação aguda gravíssima. Em relação ao excesso de glicose, também pode gerar essa fadiga, essa fraqueza, pois a gente não tem glicose na nossa célula, ou seja, a gente acaba tendo pouca energia e essa falta de glicose nas células faz com que tenhamos fadiga, fraqueza, não conseguimos fazer as nossas tarefas do nosso dia a dia e é um sinal também emergencial de que você está com a glicose alta e que você precisa monitorar a sua glicemia e posteriormente acertar o seu tratamento para evitar que a sua glicose suba muito e uma glicose alta por longos períodos pode também levar a uma cetoacidose diabética, principalmente em diabéticos tipo 1. Então, é um sinal muito grave que você também deve ficar atento. E o sinal de número 6 é a dor abdominal. Quando um paciente diabético está com dor abdominal, pode ser devido à presença de cetonas também no estômago. E essas cetonas são sinais de que o seu corpo está entrando em cetoacidose diabética. Então, se você está com alguma dor abdominal aguda, ou seja, uma dor muito forte e está também, por exemplo, com o hálito frutado, está com aquele gosto doce na boca, pode ser também um sinal de cetoacidose diabética que você precisa procurar um atendimento médico imediatamente para poder verificar, para poder diagnosticar e assim evitar algo mais grave como o coma ou até mesmo a morte. É importante que a gente fique atento a esses sinais, pois dessa forma nós já conseguimos evitar, descartar problemas mais graves e assim tratar de uma maneira mais específica e que vai te manter em equilíbrio e assim favorecer para que você tenha mais saúde e mais qualidade de vida. Então, é importante ficar atento a esses sinais, pois apesar de não serem tão comuns, podem sim acontecer com você, então, é importante que você fique sempre atento. E o sinal de número 7 é a visão embaçada. A visão embaçada é um sinal de que a sua glicemia pode estar sofrendo com as variações de quantidades de glicose. Ou seja, uma glicose alta por longos períodos pode acabar embaçando a nossa vista e isso a médio e longo prazo pode gerar o aparecimento da retinopatia diabética, que é uma complicação que vem do descontrole da glicose, ou seja, manter essa glicemia sempre alta e pode causar lesões na sua retina. Se você quer aprender mais sobre a retinopatia diabética, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir mais a respeito dessa complicação que é decorrente do mau controle da glicose. Porém, essa visão embaçada pode também ser devido à hipoglicemia. Ou seja, quando o paciente está com a glicemia em 50, em 40, a visão também tende a ficar embaçada, você acaba não enxergando bem, acaba tendo também uma fadiga, uma fraqueza e é um sinal de hipoglicemia e um sinal de hipoglicemia que pode se tornar uma hipoglicemia grave que pode levar também a uma emergência, levando ao coma e até mesmo à morte. Geralmente, a hipoglicemia acaba acontecendo em pacientes diabéticos tipo 1 devido à utilização de insulina de uma maneira, entre aspas, errada, ou seja, está com excesso de insulina no organismo e também em pacientes diabéticos tipo 2 que fazem a utilização de insulina, ou seja, está com insulina a mais no organismo e essa glicemia, a glicose, tende a reduzir causando uma hipoglicemia. E uma hipoglicemia grave é quando a glicemia acaba abaixando de 50, 40, 30, 20, abaixo de 20. Já é uma hipoglicemia gravíssima que pode levar à morte, infelizmente. Então, esses sinais, você precisa sim ficar atento para poder evitar problemas maiores e se, porventura, você está passando por alguns desses sinais que têm uma relação entre si, você deve procurar um atendimento médico imediatamente, pois você pode estar sofrendo principalmente com a cetoacidose diabética que, se não tratada, pode levar ao coma e também à morte. Eu quero que você comente aqui embaixo se você já vivenciou algum desses sinais que têm relação com o seu diagnóstico de diabetes. Quero também que você comente aqui embaixo qual é o tipo do seu diagnóstico de diabetes e há quanto tempo você possui esse diagnóstico, pois dessa forma nós conseguimos conversar entre nós e, assim, compartilhar as nossas experiências, compartilhar a nossa vivência e eu tenho certeza que vai ajudar você a encontrar os melhores caminhos para tratar o seu diagnóstico de diabetes. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e, o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal e, afinal, para você não custa nada pegar esse vídeo, compartilhar com o seu amigo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, evoluindo e a gente consegue jogar informações para cada vez mais pessoas. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então continue maratonando aos vídeos do canal e, dessa forma, você vai continuar aprendendo, colocando em prática o que se aprende e alcançando cada vez mais saúde e qualidade de vida. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!